Este é o show de despedida de Fafá de Belém. Ela viajou para Roma e de lá a convite de Peter Frampton vai a Los Angeles para a pré-estreia do filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que conta a história dos Beatles. Depois, Fafá volta à Europa e grava um especial para a TV italiana. Eu falo de cara suja, meu papagaio vento, carregou fila se foi pra nunca, mas sim a nova que vai e comprou. Não fique triste, menino, a linha é tão fácil de arranjar, venha aqui, vem escolher papagaio de toda cor. A casa estava escura, do vento forte, a chuva desabou, a luz não vem, eu aqui estou, a renda na escuridão e só. A casa estava escura, do vento forte, a chuva desabou, a luz não vem, eu aqui estou, a renda na escuridão e só. A casa está escura, do vento forte, a luz não vem, eu aqui estou, a renda na escuridão e só. A casa estava escura, do vento forte, a luz não vem, eu aqui estou, a renda na escuridão e só. Solidária luta, luta